e começando mais uma semana de looks por aqui espero que vocês estejam bem se você é novo por aqui ainda não me conhece muito prazer meu nome é Bruna aproveita e deixa as minhas outras redes aqui peço que vão lá me seguir e no vídeo de hoje eu vou compartilhar todos os looks que eu usar essa semana lembrando que todas as peças que eu encontrar o link eu deixarei no box de descrição do vídeo Bora pro espelho segunda-feira por aqui começando mais uma semana eu espero que a semana de vocês seja incrível bom e hoje temos jogo do Brasil novamente temos outro look para a Copa tem dado sorte então vamos continuar fazendo e para o look de hoje eu escolhi um certo conforto porque amanheceu um pouco chuvoso não está aquele dia mais lindo do mundo então resolvi colocar um tênis branco porque o tênis é sinônimo de conforto em dia de chuva né gente escolhi aqui também a calça wide leg azul escolhi mais por ela ser escura também porque em dias de chuva partes de baixo escuras ajudam bastante fora que eu adoro essa modelagem eu acho que ela cai super bem no meu corpo essa aqui é da chopee complementei o look com esse cintinho da chopee que eu gosto bastante tenho de várias cores eu acho que ele sempre também eleva um pouco visual fora que eu queria fazer uma composição aqui de amarelo com azul coloquei aqui essa blusinha de mangas bufantes que é da nanas clothes é da chopee também adoro essa blusinha adoro essa cor eu acho a cara da Branca de Neve gente acho que se a Branca de neve usasse uma blusa ia ser essa vocês não acham coloquei aqui um brinquinho azul para continuar nesse clima de copa como vocês já me conhecem sabem que eu não saio de casa sem uma blusinha estou levando esse blazer amarelo que é antigo viu gente é do aliexpress é aquele que tem o forro listrado era um hit do aliexpress esse aqui só sobrou o preto e esse mas eu tinha de quase todas as cores cores eu gosto muito dele acho que ele faz uma composição bacana preferia que ele fosse um pouco mais oversized mas estou satisfeita com ele por enquanto para complementar o look escolhi a bolsinha da Shein que imita aquele modelinho da Zara e assim ficou o look da segunda-feira eu espero que vocês tenham gostado e a terça-feira por aqui mais um dia de look hoje amanheceu a maior chuva aqui em São Paulo gente tá horrível para quem anda de condução sabe como é complicado por isso eu montei um look pensando nesse conforto para um dia mais chuvoso pensando num dia mais confortável porque a gente já anda com guarda-chuva com a marmita com a bolsa enfim para quem anda de condução sabe que dias chuvosos são um caos e eu queria também montar um look preto e branco que não fosse tão básico para mostrar para vocês como o look neutro look preto e branco pode ser um look criativo pode ser um look moderno bom coloquei essa calça que ela por si só já é o acontecimento do look né gente uma calça toda de bolinha toda de um bolão né não é uma bolinha e ela é ela é bem confortável ela é de um poliéster então é bem molinha gente parece um pijama para quem trabalha sentado o dia inteiro é essencial que seja confortável ela não aperta não incomoda é uma calça que eu tenho uma paixãozinha por ela eu acho essa calça maravilhosa da Shopee nos pés eu coloquei meu bom e velho coloquei meu tênis porque chuva né gente ele não escorrega ele protege o pé aqui na parte de cima eu coloquei uma camisetinha branca básica e coloquei esse colarzinho preto porque eu acho que ele traz um peso para o look que eu estou gostando bastante ultimamente coloquei também um brinquinho aqui preto esse brinco é da laca biju e complementei o look com o blazer cropped porque ele traz um pouco mais de modernidade por ser uma modelagem diferenciada ele traz um pouco mais de modernidade para o look e eu gostei muito desse look porque eu achei que é uma ótima forma de usar cores neutras saindo do óbvio né escolhi aqui a bolsinha preta da Shopee que imita aquele modelinho da Dior mas aqui gente poderia ser até uma bolsa com um ponto de cor uma bolsa amarela uma bolsa vermelha ficaria incrível é que eu realmente hoje estou optando pelo conforto e essa bolsa é bem grande cabe tudo que eu preciso bom e o look de terça ficou assim espero muito que vocês tenham gostado quarta-feira vamos para mais um look e hoje o dia já amanheceu um pouco mais ensolarado o dia parece estar mais bonito mas eu já olhei no aplicativo e tem previsão de chuva então por isso eu escolhi um look confortável um tipo de look que eu gosto bastante que eu uso bastante vocês já viram outras variações aqui nos pés o tênis branco gente não tem jeito enquanto continuar essa fase de chuvas vai ter que ser o tênis mais porque ele é prático ele não escorrega ele não molha com facilidade principalmente esse que tem um material parecido com um courino enfim gosto bastante por enquanto vai ser isso ainda pensando em ficar confortável em dias chuvosos coloquei essa calça flare da C&A eu escolhi ela por ser escura porque eu acho que a parte de baixo escura sempre ajuda em dias de chuva essa aqui tem bastante elastano ela é bem confortável além de ter um tom de azul marinho muito bonito que combina com bastante coisa no armário complementei com o cintinho da chope porque quando eu terminei de me arrumar eu achei que estava faltando alguma coisa aqui e achei que o cintinho deu um toque todo especial para o look esse aqui como eu já falei da chope eu tenho um de cada cor vou deixar o link para vocês a camiseta é do carrefour eu já comentei aqui que eu gosto bastante das camisetas deles porque eu acho que tem um custo benefício bom geralmente tem uma estampa bonita uma estampa moderna muitas vezes tem de personagem que é uma coisa que eu confesso que eu gosto bastante eu dou uma segurada eu não compro sempre para não deixar um visual muito infantil mas eu gosto e assim gente na minha visão ela não estragou quando eu lavei então eu acho que é um ótimo custo benefício coloquei aqui o colarzinho da laca biju na orelha gente eu optei por colocar brincos menores e esse piercing fake para não ficar muita informação bom gente vocês já me conhecem né vocês sabem que eu raramente saio sem jaqueta principalmente quando tem previsão de chuva porque onde vem chuva vem vento eu posso dar uma esfriada e eu morro de frio então peguei esse blazer off-white que da tm brand achei que ficou legal porque ele acabou fazendo uma composição bacana com a estampa da camiseta e com o tênis para não fugir muito das cores do look escolhi essa bolsinha que também é off-white da ceia bom gente o look de quarta ficou assim eu espero que vocês tenham gostado bom dia quinta-feira por aqui mais um dia de look mais um look preto e branco e hoje eu resolvi fazer uma proposta de look um pouquinho diferente eu sei que não vai agradar todo mundo bom gente eu resolvi fazer um look com uma peça única que é o macacão pantacour e assim gente o comprimento pantacour é um comprimento polêmico é um comprimento que dá uma leve achatada no corpo principalmente usado com tênis porque a minha ideia inicial era usar com sandália mas eu esqueci de fazer as unhas e não tá muito legal então coloquei esse vans mesmo eu achei que ficou bem legal ficou bem moderno lembrando que meu escritório tem essa pegada mais moderna mesmo então não tem muito problema bom esse macacão pantacour é da choppy eu gostei muito dele ele tem uma qualidade maravilhosa vestiu super bem hoje é dia de dar vertigem os colegas de trabalho mas assim é por ser um macacão ele dá uma leve compensada naquele efeito achatador e assim gente eu não ligo de parecer mais baixinha de parecer mais achatada porque a minha intenção de imagem eu gosto que as pessoas olhem para mim e achem meus looks bonitos e modernos então tanto faz eu ficar alongado eu ficar mais baixinha eu não me importo muito estou colocando aqui uma jaquetinha preta por cima tá bem calor hoje mas gente o ar condicionado do ônibus é muito gelado eu fico com frio de blusa então eu acabo colocando sempre uma jaquetinha também porque ninguém quer ficar doente nessa época do ano não é mesmo coloquei aqui um brinco preto e branco da shein spoiler do vídeo de comprinhas ele é super bonito e eu achei que ficou legal esse mix de estampas do brinco com a roupa achei que ficou bem moderno vou levar aqui a minha bolsinha da choppy que imita aquele modelinho da dior vocês sabem que eu adoro essa bolsa e o look completo da quinta-feira ficou assim espero que vocês tenham gostado sexta-feira por aqui mais um dia de look mais um dia de jogo do do brasil bom e hoje eu resolvi fazer o look com a camisa da seleção que é uma coisa que o pessoal tem me pedido principalmente na rede vizinha se você ainda não me segue por lá já aproveita vai me seguir e assim gente eu fiz um look que eu me senti a cara da repórter da globo já quase me me imagina entrando ao vivo aqui galvão estamos fora do estádio por aqui está muita bagunça porque olha facilmente carol barcelos poderia usar esse look não é mesmo nos pés conforto do tênis porque gente esse tênis tá podre tá gente eu vou lavar no final de semana mas nos pés o conforto do tênis gosto de estar confortável nesses dias porque geralmente a gente fica em pé anda de um lado para o outro então conforto né coloquei aqui essa calça de alfaiataria da choppy que imita aquele modelinho da zara dei só uma dobradinha mais na barra para ficar mais despojada para combinar com o mood todo do look né porque se ela fica muito clássica eu acho que pesou um pouco aqui na parte de cima camisetinha da seleção para a copa coloquei aqui essa camisetinha do arco da velha gente ela tem mais de 10 anos brincando e coloquei por cima esse blazerzinho que é da boutique da se que ele vem junto com o conjunto nisse coloquei aqui só para trazer uma graça e um charme para o look porque eu achei que ficou faltando alguma coisa na orelha eu coloquei esse brinquinho verde da shim para manter as cores do look e vou com a bolsinha amarela da mini so hoje é rapidinho não preciso levar muitas coisas então ela será ótima e o look completo da sexta-feira ficou assim espero que vocês tenham gostado sábado por aqui mais um dia de look bom e amanhã de hoje foi intenso eu fiz vários vídeos porque a partir de sábado que vem estou de férias vou tirar uns dias para descansar vou postar muitos stories então se você não me segue no insta já vai lá me seguir por aqui para vocês nada muda teremos looks reais normalmente o look de hoje eu fiz a combinação de rosa com vermelho que é uma das minhas combinações favoritas a ocasião é ele dar uma olhada nas decorações de natal dos shoppings que é uma coisa que eu adoro eu ainda não tinha tido tempo de fazer esse ano por isso eu escolhi um look bem confortável porque eu vou bater perna nos pés eu coloquei o meu teninhos da renner que vocês já estão cansadas gente eu sou apaixonada nesse tênis o cadarço saindo é claro é charme vocês já conhecem esse esquema aqui coloquei aqui esse short saia vermelho que eu comprei na chope eu comprei para o natal mas depois os meus planos deram uma mudadinha aí então ainda não tenho certeza se eu vou usar no natal então já coloquei para jogo o tecido dele é como se fosse uma duna um pouco mais grossinho gostei bastante porque ele não amarrota com facilidade e aqui na parte de cima essa camisetinha rosa da C&A que eu gosto bastante na vida real ela é um pouco mais clara ela é como se fosse um tom de danoninho sabe e complementei com um brinquinho rosa da Shein para manter o mood de rosa com vermelho para a bolsa abemos novidade bolsinha vermelha da C&A gente eu paquear essa bolsa há tanto tempo que agora que eu recebi o meu décimo terceiro eu resolvi me dar de presente ela é perfeita tem um material super bom super resistente claro que não é couro mas é super resistente e eu achei que ficou a cara desse look é claro que para mostrar para vocês eu coloco assim né mas na vida real eu acabo usando ela assim que também fica ótimo e o look completo do sábado ficou assim espero que vocês tenham gostado domingo por aqui o último look da semana lookinho bem basiquinho bem confortável só estou indo almoçar na minha sogra depois a gente sempre toma um sorvete fica descansando no sofá então escolhi um look que faça a Jus a esse conforto queria muito usar esse shortinho laranja porque eu comprei já no final do verão passado usei super pouco e ele é muito confortável é naquele tecido duna que além de não esquentar não amarrota com facilidade e eu queria usar uma combinação de cores então coloquei essa camisetinha da adidas azul bique essa foi minha primeira peça azul bique gente eu não tinha feito nem o curso de consultora ainda não sabia nem que me favorecia mas achei ela super bonita acabei comprando nos pés eu coloquei um teninho branco mesmo de ontem mantendo o conforto do look coloquei aqui um brinquinho laranja para trazer uma alegria uma diversão para o look óculos escuro e vou com a bolsinha azul bique da Shein que imita aquele modelinho da Zara para manter tudo nesse mood bem combinandinho que eu amo e o look completo do domingo ficou assim espero que vocês tenham gostado finalizando mais uma semana de looks por aqui espero que vocês tenham gostado que tenham aproveitado as dicas já peço que deixe seu like que inscreva-se no canal estamos pertinho de mil seguidores gente queria muito atingir essa marca até o final do ano espero que dê tudo certo agradeço por assistirem até aqui um beijo e até o próximo vídeo até o próximo vídeo